Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Ao contrário de outros candidatos, Magione não foge ao debate, mas exige que o debate seja sério e honesto. No seu último programa, o candidato Baleia usou de má fé para tentar provar que as obras do Distrito Empresarial estão paralisadas. Sua equipe escolheu ângulos e horários convenientes para falsificar a realidade dos fatos. Chegando, inclusive, a utilizar uma técnica criada por sequestradores. A mostra da capa de um jornal do dia para dar suposta autenticidade à ação. Uma farsa facilmente desmontável. Estamos aqui no terreno onde está sendo construído o Distrito Empresarial. Como vocês podem ver, existem várias máquinas e operários trabalhando. Mas vamos usar um pequeno truque. Se a gente filmar deste ângulo, por exemplo, ou deste outro, ou ainda deste outro, dá a impressão de que as obras estão paralisadas, não é verdade? Vamos ver agora o quanto de trabalho já foi feito nos últimos dias. Em apenas oito dias de obra, a empresa contratada pela Prefeitura já limpou e terraplanou o equivalente a 90 quarteirões quadrados de 100 metros por 100 metros cada um. Fez 550 mil metros quadrados de roçada do terreno, o que corresponde a mais da metade da área do Distrito, que tem 882 mil metros quadrados. Como você pode ver, o Distrito não é uma promessa, é uma realidade do governo Maggione. Maggione venceu todas as dificuldades e está colocando o Distrito para funcionar. É assim que age um político sério e competente. Os políticos que não são sérios fazem o contrário. Mentem sobre os fatos e mentem nas suas propostas. Nós não estamos participando de uma mentira. Eu digo para eles, venham aqui e vejam essa realidade. Isso que estão mostrando na TV que o Distrito Empresarial não existe é um absurdo, do meu ponto de vista. É um tremendo absurdo. Realmente essa obra vai sair. Deve ter filmado algum mato, alguma coisa. Porque as máquinas estão aqui todos os dias funcionando. Pelo que eu vejo, nós estamos vendo aqui agora, as máquinas estão trabalhando. Não é uma mentira, isso é uma realidade. Quem tem a mínima noção de engenharia está vendo que do dia que nós viemos aqui até hoje, essas máquinas não pararam. Esse trabalho está sendo muito bem feito. O parque é uma realidade. Distrito Empresarial. Nunca uma obra gerou tanto entusiasmo e tanta expectativa em Ribeirão. Desde 1995, quando Palocci fez o lançamento, a população aguarda para realizar esse grande sonho. Como todo grande sonho, o caminho até a realização do Distrito passou por uma série de dificuldades. Primeiro foi a ação do dono do terreno que não concordava com o valor da desapropriação. Depois, o PSDB não honrou as prestações do pagamento do terreno. E por último, o Ministério Público conseguiu uma liminar na Justiça embarcando a obra. Mas em julho de 2004, o prefeito Maggione finalmente venceu o último obstáculo. Com muita garra, ele cumpriu todas as exigências da Justiça e conquistou a liberação da obra. Nos últimos 20 anos, algumas empresas fecharam em Ribeirão. Mas é bom deixar claro que essas indústrias fecharam por motivos que iam além do poder da Prefeitura. A Antártica fechou porque a fábrica daqui era antiga e já não tinha força para competir no mercado de cerveja. Já Nestlé resolveu levar o seu centro de distribuição para perto da fábrica em Rio Preto. E isso não aconteceu só em Ribeirão, mas em todo o país. Em apenas cinco anos, a cidade de São Paulo, por exemplo, perdeu mais de 13 mil fábricas, o que significou o desaparecimento de 570 mil empregos. Mas assim como algumas empresas saíram, outras vieram. Nos últimos três anos, Ribeirão assistiu à expansão de fábricas importantes, como a Coca-Cola e a da Bia Atlante. E também a implantação da Leite News. Novas empresas estão vindo. O apresentador Ratinho já anunciou que a fábrica de cerveja que vai implantar aqui começa a funcionar em fevereiro. E outras empresas já acertaram a sua vinda para o distrito. Gostem ou não gostem os seus adversários, o distrito será a peça-chave do nosso desenvolvimento. Vocês que acompanham este horário sabem que não faço falsas promessas. Ribeirão tem aprovado o meu comportamento. Eu sou o candidato que mais cresce nas pesquisas. Nunca disse que o distrito empresarial estava pronto. Disse sim, e os fatos provam, que havia vencido as pendências e começado as obras. Isso tem gerado muita alegria entre todos os que querem o bem de Ribeirão. mas gerou ódio e despeito num candidato que só sabe fazer demagogia. Um candidato que foi vereador por dez anos e não fez um único discurso. Repito, não propôs uma medida sequer para atrair investimentos ou evitar a evasão de indústrias. Que autoridade ele tem agora para prometer o que está prometendo? Que ele faça falsas promessas? Tudo bem, é seu estilo. Mas, por favor, não agrida nem difame quem trabalha sério. Ainda é tempo dele perceber que o povo de Ribeirão não aceita isso. Pesquisa Ibope e PTV confirma o clima das ruas em Ribeirão. Magione é o candidato que mais cresce na preferência dos eleitores. Depois que começou a mostrar tudo o que fez, Magione já encostou nos dois primeiros colocados e hoje há um empate técnico na liderança. Confira os números. Em julho, Magione tinha 6%. Em agosto, cresceu para 10%. E agora disparou para 19%. Gasparini tinha 25%, caiu para 19% e agora está com 20%. Baleia tinha 31%, caiu para 28% e agora caiu de novo, está com 27%. A pesquisa Ibope e PTV também mostra que Baleia é o candidato mais rejeitado da cidade. 29% dos eleitores de Ribeirão não votariam em Baleia de jeito nenhum. Enquanto a rejeição de Baleia cresce, a de Magione despenca. Em julho era de 47%, agora está em 25%. Os números das principais pesquisas explicam o desespero dos dois adversários diretos de Magione. Eles têm feito falsos ataques, montagens mal feitas e já deixaram claro que preferem atacar do que apresentar propostas. Magione vai continuar mostrando equilíbrio e seriedade. Vai continuar mostrando tudo o que fez em apenas dois anos e os projetos ousados que tem para o segundo mandato. Esse é Magione, o prefeito do desenvolvimento.